Eu me sinto muito honrado de ter participado da greve de fome dos 32 dias de 22 de julho a 22 de agosto de 1979. Naquela ocasião, colocamos claro, nós poderemos até ser excluídos, mas nós não pactuaremos e não pactuamos com um tipo de anistia que nos excluía. Um tipo de anistia que assinalava uma transição negociada que prejudicava os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro.